Ele chegou ao Cruzeiro em agosto de 2011, mas não teve muita chance de mostrar o seu futebol. A gente vai conversar agora com o Davidson, famoso Bobô, que no último jogo foi decisivo para diminuir essa vantagem diante do América, né Bobô? É, graças a Deus consegui entrar bem nesse último jogo. 3 a 0, a gente sabia que ia ser difícil para o segundo jogo, tinha que diminuir essa vantagem, ou até tentar empatar. E conseguimos fazer esses dois gols aí, que aliviou muito para o segundo jogo. O gol foi comemorado pela família. É o melhor gol do mundo que eu já vi, fiquei de boca aberta. Estava engasgado aqui, fazia muito tempo, então foi muito bom, ainda mais num jogo importante, né? Se hoje ele não tenha aparecido muito em campo, no passado Bobô fez história, com a camisa do Corinthians, por exemplo. Foi campeão brasileiro em 2005. No futebol turco, fez 96 gols em 227 jogos. Na minha carreira no futebol, eu nunca passei por isso, né? Nenhum time que eu passei sempre jogava, sempre... É... Estava ajudando o time, sempre fiz gols por onde eu passei. Difícil explicar o momento atual. Com a camisa celeste, foram apenas 12 jogos e apenas 2 gols. Eu cheguei, depois de 5 anos e meio fora, no meio de um brasileiro. Para se adaptar é difícil. Por isso que eu acho que eu não tive muita oportunidade, sequência de adaptação. Isso me prejudicou bastante. Aos 27 anos, Bobô luta a cada... E é isso. Éder, será que depois do gol mais bonito do mundo, que a filha dele já viu, chegou a vez do Bobô? Ô, Letícia, você vê como é que o futebol é bacana, né? O alívio que dá. Até a menininha, coitadinha, que não tá sabendo de nada ainda, O Bobô vem numa situação... Um cara acostumado a fazer gol no Cruzeiro, como ele falou, não teve oportunidade. Faz um gol dele. O gol mais lindo do mundo, isso aí dá uma aliviada. Ainda mais para um centroavante como ele, que é acostumado a fazer gol. É importante para ele, né? Eu vou querer ouvir a impressão dos cruzeirenses da plateia, enquanto vocês se localizam e ver quem vai falar. Quero saber do Paulo, o que ele acha. Só um instantinho, Gisebel. O que o Paulo acha da situação do Bobô aí? O convidado tem preferência aqui, tá, Gisebel? Não é nada pessoal, não. Desculpa, desculpa. Mas o que mais sofre mesmo é a família, sabe? A gente foi ex-atleta e tal, jogador. Você é casado, tem filhos, sua família sempre te acompanhou muito, né? Sou casado, tenho dois meninos, é. A gente sabe do sofrimento mesmo, que a garotinha é feliz e tal. Mas o dia a dia e o trabalho que você realiza é muito difícil, né? Ninguém tem noção disso. Só a família sabe que realmente todos os momentos que o jogador passa. Na alegria, na felicidade, na tristeza, como a mãe falou, a família sempre junto. Isso que é a estrutura que você leva pra dentro de campo e às vezes reverte a situação como está acontecendo com o Bobô.